Uma coisa, uma coisa que tem uma coisa quente pra eu segurar. Qual que é o nome daquele... Tô sentindo... Minha mão direita, eu não tô sentindo... Minha mão esquerda! Olha, mãe! Eu fiz um vídeo pra minha mãe. Ok. Olha essa mãe! Beleza! Eu não sei se é isso, mas... Olha! O meu cão, Zeus! Oh, Zeusito! Tá junto, vamos!